Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bruno Mazzoni, hoje comentando sobre o Vino, Vino 20. Vamos lá falar um pouquinho sobre esse FII, que tem um nome italiano, de uma bebida muito boa, que é vinho, creio eu, e é gerenciado pela VINTE. Vamos comentar um pouquinho sobre os seus principais indicadores, então se há desconto ou não sobre o preço e o valor patrimonial, temos também os dividendos, sua rentabilidade nos últimos 12 meses e um insight técnico. Eu sei que a análise gráfica tem um baita de um tabu ou de um preconceito para investimentos no mundo de ações, ETFs, qualquer coisa, e também tem um preconceito para FIIs de maneira geral. Mas como os FIIs vão ganhando liquidez, pessoal, eu sou fã de análise técnica para qualquer coisa, qualquer coisa mesmo, não só em apostas ou investimentos do mercado financeiro, mas fora disso também em outros gráficos, em outras variáveis que não seja preço e tempo. Mas tem um insight de volatilidade do VINTE que eu quero passar para vocês e talvez vocês achem bacana e até utilizem na casa de vocês quando forem fazer análise para quem tem tempo. Mas vamos lá conhecer um pouquinho do VINTE, os seus imóveis e toda a estrutura desse fundo imobiliário novato. Começou no boom lá de 2019, 2020. Vamos lá. Pessoal, trazendo o que há de bom, que é a rentabilidade e o dividend yield do VINTE. Ele conseguiu entregar para os seus acionistas quase 7,46%, R$4,57, mais uma valorização de 11,21%. Então você tem aí um setor, um ativo mais defensivo, muitas vezes, do que o mercado de ações, ainda renda variável, sim, renda variável. Porém, mesmo seu defensivo mandou bala em 7,46% do dividend yield com caixa mensal, certo? E 11,21% de valorização nos últimos 12 meses. As duas informações aqui, 12 meses. Dividend yield sempre tem um asterisco ali dos 12 meses, porque depende da precificação que você comprou, tá? Aí o dividend yield varia. Mas uma média do dia 31, hoje é dia 31 de março, eu acho que ele pega o fechamento muito provavelmente aqui, 7,46%. Pessoal, governança. Então, lá as corporativas primeiro no segmento. Temos aí o início do funcionamento do fundo, não na Bolsa de Valores, né? Que teve re-IPO ali. O início foi em 2013, tá certo? Público e investidores em geral. Estratégia diferenciada no segmento do escritório, buscando investir principalmente em participações majoritárias de ativos baseadas em seis pilares. E esses pilares estão lá no RI. Sugiro todos vocês lá verem qual é a filosofia aí do gestor e da casa, tá? A gestão é ativa e o gestor é ouvinte, tá? Administrador é o BRL Trust. Liquidez, pessoal. Bom, temos quase 69 mil cotistas no fundo, cerca de 2 mil a 3 mil negócios por dia. É uma liquidez boa para o FII, tá? Para um FII novato, eu acho muito interessante. Tem spikes de liquidez, então vocês podem perceber, né? Durante um momento bem oportuno aqui de fevereiro, tivemos uma grande movimentação, tá? Muito impulsionada aí por possibilidade de alta de selic, tudo bem, tá? Mas ainda assim, pessoal, há uma certa atenção e uma atratividade, principalmente nesse FII, que mantém uma liquidez bem interessante, tá? Quase 3 mil negócios por dia aí de média, interessantíssimo, certo? Vamos lá. Os seus imóveis, então aqui tem 8 imóveis, são 8 imóveis, 2 estados, tá certo? Se a gente pegar aqui Rio de Janeiro e São Paulo, tirando regiões da Grande São Paulo e Rio de Janeiro, tem Barueri também, tá? E a gente vai desmiuçar um pouquinho eles. Então, temos lá o BM336, tá? Depois, nós temos o Brooklyn Business Square, Oscar Freire, Vita Corá, BM Corporate, a C&A Alphaville, tá? Lab1404 e depois o HeadDoc Lobo, tá? Sobre esses imóveis em específico, pessoal, vale a pena sempre mergulhar lá no RI ou nos relatórios mensais do fundo para você conhecer, tá? Eu aqui, de lendo, não conheço nenhum, tá? Então, se eu for investidor, tenho que pular lá no RI para pelo menos conhecer. Se você tiver disponibilidade, né? E paciência e tal, você vai até o imóvel para conhecer de fato, tá? O portfólio, pessoal, tem entre o que chama de objetivo de renda, né? E também prédios comerciais, tá? Um dos prédios comerciais, por exemplo, é o BMA Corporate. Legal, tá? O que eu quero destacar aqui com essa foto, com esse take aqui do relatório, tá? Basicamente, a distribuição por estado, a gente já viu, Vencimento de contrato, ainda bem, tem lá uma grande parte, tá? Quase 90% ou até mais que 90% para 36 meses. Então, beleza, tem ali previsibilidade, tá? E o indexador, esse sim, acho que chama atenção. Então, está bem dividido ali, IGP-M e PCA. Eu prefiro mais o IGP-M porque é ele que está saltando, tá? Então, se você tem um FII que os contratos estão todos indexados pelo IGP-M, cara, a chance de você se proteger da inflação de verdade é muito grande e até sair no topo da crista, tá? Porque o IPCA ainda é complexo, tá? Ele está contido, né? O IPCA indicador, o IPCA real, na inflação real, não está contida. Mas o IGP-M não, esse tanto indicador como, de fato, quem está no mercado imobiliário, está saltando cada vez mais. Então, é importante, no meu ponto de vista, em 2021, ter um indexador mais dirigido para o IGP-M do que para o IPCA. No caso do 20, aqui, do Vino 11, puxão de orelha, eu que sou bem migué para análise de fundos imobiliários, está metade-metade, não é tão atrativo, tá? Então, poderia estar totalmente no GPM, por exemplo, 80 a 20. Seria mais interessante. Dividendos, pessoal, eu sei que a tira é bem curtinha, né? E eu vou cada vez, quanto mais vídeos sobre FIS, eu vá fazendo mais expertise, eu vou tendo também para disponibilizar a melhor dinâmica de conteúdos para vocês e mais atrativo na estética, né? Bom, o que nós temos? Dividendo por cota, cerca de 45 centavos por mês, tá? Líquido sempre, desde o IPO, já soma R$5,67, tá? O que nós temos aí? Cerca de 0,73% de dividend yield mês, e você vai conseguir aí, desde o IPO, 9,25%. Então, tem uma certa consistência, já que passamos aí 2019, 2020, principalmente, ele distribuindo, tá? Cota atual é os R$61,30, então, se mantém ali, né? Um dividend yield interessante aí, vamos pôr aí quase 75%, 70%, 0,70%, perdão, mês, certo? No valor nominal, se você gosta mais, sabe o valor nominal, de fato, R$0,45, você está ganhando em cima de R$61,30 a cota. É basicamente esse, esse é o dividend yield, faça a divisãozinha ali, tá? Custos do fundo, pessoal, 1,2% ao ano do patrimônio líquido do fundo, fato, e 20% se rolar performance ao benchmark, e o benchmark é o IPCA mais 6, tá? Então, de novo, benchmark IPCA é complicado, ele poderia colocar IGPM, ia ser muito mais complexo, muito mais difícil para ele bater, tá? Mas mais 6, IPCA mais 6, olha, é um benchmark difícil, não é fácil, tá? E eu vou trazer para vocês o comparativo com o IPCA, se eu não me engano, com o IGPM eu vou trazer, mas eu posso colocar o IPCA também, tá? Para vocês verem a cota do fundo. Valor patrimonial por cota, então, nós temos aí um pouquinho acima, mas bem pouquinho mesmo, cerca de 1,28%, 26% acima, então, não há desconto no preço do seu valor patrimonial. P sobre VP está ali entre 1,01, 1, bola 1,02, tá? Essa é a fase atual, então, não tem desconto, mas está muito próximo aí da neutralidade, tá? A gente está pagando um valor, entre aspas, justo, tá? Rentabilidade, pessoal, aqui eu trouxe Vino, IFIX e GPM, e vamos colocar IPCA também, tá? IPCA mais 6 que ele falou, né? Eu não vou ter aqui os juros certinho, vou pegar o IPCA 2026, tá? O título do IPCA, não o IPCA de fato, o título, e posso pegar o IPCA também, tá vendo? Vamos colocar na comparação aqui, bom, esse que vocês estão vendo em linha reta, imaginem quem é o IGPM, tá? Então, é por isso que eu comentei aqui, IGPM nos últimos dois anos subindo 41%, por isso que eu comentei aqui que ter contratos, o seu FII, ter contratos indexados pelo IGPM, é bacana porque o FII vai ganhar bastante, o negócio está surtando, né? Está subindo muito, está incontrolável, tá? Enquanto, então, em dois anos o IGPM é o melhor, tá? Com 41%, aí nós temos o IFIX com 14%, tá? Depois vem IPCA com 9%, e o Tesouro também com 9%, obviamente, muito próximo, é 9,95%, e o Vino com 4,80%. Então, dentro da perspectiva Vino IPO para cá, principalmente, pessoal, vamos colocar aqui, ó, maio, tá? Maio, talvez julho, julho, agosto, segundo semestre do ano passado, que a gente teve um back na bolsa e depois demoramos para se recuperar, percebam que é linear o GPM, está subindo bastante. Esse é um problema muito grande para o governo, por isso que há aí uma corrida para aumento de Selic, tentar segurar a inflação, tá? E o IGPM é um deles, um dos probleminhas, tá? Então, está ali, principalmente em índice de construção civil, né? Que está encarecendo demais, e o IGPM também tem ele na conta, tá bom, pessoal? Então, vejam que todos os ativos aí mais conectados com o IPCA meio que ficaram flat, tá? E aí, o IGPM, que é um bacaníssimo para se operar agora, né? Subindo em linha reta, tá? O Vino, em relação ao IPCA, vamos tirar o IGPM, vamos tirar o IFIX, tá? E vamos deixar só o IPCA. Olha, o Vino, você não está pagando taxa de performance, tá? Não deve pagar se continuar assim, porque o IPCA está rendendo mais do que o Vino contando dividendos, tá? Está rendendo mais, o Vino 4,80 e IPCA 9,41, tá? Legal. Feito isso, pessoal, vamos lá para análise gráfica, e o que eu quero trazer para vocês aqui é um insight, tá? Vamos lá. Pós, eu comentei para vocês que agosto ali é um divisor de águas, né? Então, agosto, mais ou menos, no gráfico, a gente vai encontrar aqui, ó, esse topo aqui, ó, tá? Então, eu vou analisar, principalmente daqui para frente, certo? Legal. O que nós temos aqui de, primeiro, um insight técnico, e se você tem, gosta de análise gráfica, talvez te ajude. Média de 34, você pode utilizar qualquer média, tá? Que você goste mais. E sempre que o preço se distancia da média, eu tentei calcular o quanto que se distanciou. Então, distanciou para baixo, tá? Porque a gente sempre quer longo prazo, FII, né? Acho que não tem nenhum trader de FII aqui, né? Então, se distanciou aqui, ó. Começou, veio para baixo. Só aumentar aqui para vocês. Tá? Veio para baixo, 4,5%. Depois nós tivemos aqui, ó, se distanciou, veio para baixo. 3 ponto, alguma coisinha por cento. Os pormenores também a gente pode fazer, se distanciou, tá? Se distanciou da média. Para cima não vou contar. E agora a gente vai contando nos zigue-zagues também, ó. Pum! 3,60. Depois nós tivemos aqui algo em torno de 2,37. Atualmente, 5%. Pessoal, o que eu quero dizer? Tentar trazer um estudo estatístico para vocês aqui, ó. Utilizar uma média para FII é interessante para você ver a tendência e a discrepância de volatilidade. Como se fosse uma banda de bollinger. Também você pode utilizar a banda de bollinger, se você preferir. Há outro indicador de volatilidade, mas aí usa desvio padrão, tá? O que não deixa de ser também algo parecido com o que eu estou fazendo, mas tem mais complexa a matemática, né? Tem mais ponderação, acho que seria a palavra. Quero trazer para vocês, é no ICRU, o quanto que o preço se distancia de uma média móvel. Você pode escolher qual você quiser, tá? Em momentos de queda. Então, vamos dizer que pós-segundo semestre, nós tivemos ali uma realidade que piora, sim, mas que não há mais... Como que eu posso dizer? Não há fato novo, só há piora do fato já existente, tá? E nós temos aqui uma variação entre 4,5% até 5% nos seus piores momentos. Valor nominal entre 1,20, tá? Até 3,15, tá? De uma média simples. Então, ficar caçando essas discrepâncias de volatilidade pode ser uma boa estratégia para aportes, por exemplo. É só isso que eu quero trazer para vocês, né? No valor nu e cru, que é o que eu sempre trago, tá? Nos vídeos, nós temos aí variações que vão de 9%, tá? Até atualmente, a gente conseguiu ter um pouquinho, um pouquinho acima, 9,20%. Ops, perdão, não tudo isso. 7,81%, mas vejam no valor nominal muito próximo. R$5,29 aqui, R$5 a colar. Essa daqui nós tivemos R$4,28 e depois lá em maio nós tivemos R$6,07. Então, são variações que eu também estudo, totais e que eu sempre trago para vocês. Fico caçando esses descontos, se é que ele vai acontecer, quando ele acontecer, eu estou pronto para saber que, olha, opa, aqui a partir de 7% a 11% ou a partir de R$4,28 até R$6, é a variação entre R$4 e R$6, é onde eu vou estar olhando ali para comprar ou para esperar ofertas compraduras acontecerem. Bom, suportes e alvos pelo mestre de dividendos aqui, que estão estáticos, eu tenho R$56,91, R$5709, R$57,95. Resistência atual R$62,53, alvos somente em R$73,16, R$80,71. Então, se você acredita que nós vamos ter esses alvos anuais, se você acredita que a gente vai ter uma política ainda de contenção de inflação junto com manutenção de uma Selic baixa, bom, o FII vai continuar sendo atrativo no médio e longo prazo. Se você acha que a gente vai ter que controlar a inflação com juros alto, aí o FII perde. Com certeza, não só para o IPCA, mas também se eu colocar naquela comparação, rentabilidade, aqui vamos tirar o IGP, vamos tirar o IFIX, por exemplo. Se eu colocar aqui Selic, e a gente começar a perceber, vamos pôr uma Selic aí para R$25,00. E a taxa por si só não vai ter aqui, né? Não. Tá, legal. Tudo bem, Selic R$25,00. Quando a gente começar a ver que Selic R$25,00, está quase, começa a bater FII. Ah, na verdade, Selic R$25,00 está batendo FII já, R$7,20,00. Aqui começa a ficar complexo, porque quem faz valuation vai começar a ver essas linhas e falar, pô, por que eu vou correr risco se eu posso ganhar sem correr risco? Certo, pessoal? Bom, por isso, espero ter ajudado vocês. Mais um FII aqui. Eu tenho uma lista extensa, pessoal. É Vino, é... Ó, tem meu caderninho aqui, ó, do Pernalonga. Eu tenho Vino, tenho MGFF, HCTR, IRDM, URPR, CVBI, HSML, Mol11, KNRI, MXFR, RBVA. Tem vários. Vou aos poucos colocando para vocês. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.